A matéria pode finalmente ser estabilizada. Tudo deve acontecer de novo do mesmo jeito. Você tem que guiar o seu eu mais jovem pelo mesmo caminho. Ele não pode agir de outro jeito. Você tem que fazer escolhas, por mais difícil que possa parecer. Mas você finalmente vai ser capaz de mudar tudo. O aparelho, ele vai consertá-lo. Você precisa destruir a passagem, e com ela ou não. Desta vez vai funcionar. Jonas. Você nunca deve perder a esperança. Tchau. 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 Tchau.